...situção do Sanchez, de se saber que ele está com algumas dificuldades e elevar... Bom, e agora é um gol de bandeira do Isaias. Espectacular, espectacular, espectacular. E o Isaias é, mesmo, como um excelente jogador, é um longo espaço diferente, mas as minhas distâncias é muito seguro. Mas, bueno, alguma alteração ou o Isaias tem... Estão a confessar, Arturo Jorge e Filipe Ovites. Mas Filipe Ovites mantém na mão a placa que é o número 11. Mas aqui, um jogador que marca um golo, deixa-se merecer um prémiozinho e não merecia sair. Bom, a provisão estava decidida. Ora está, e não vai sair. O Filipe Ovites está a trocar a placa que é o 11. É evidente, é evidente que o jogador faz o gol desta maneira. Portanto, galvaniza-se, acredita, moraliza e... É o Nelo que vai sair. É psicologicamente contraindicado à sua substituição, a não ser como se for uma lesão. Edilson. Então, muitas indecisões e lá se descobriu que estava ali o Edilson para sair.